Minha lombar tá toda fudida. Se você quiser arranjar um emprego, você arranja, que eu quero sair daqui, tá? Mas não fale com o estranho, menino. Eu já falei, pode vender droga, pode beijar na boca, beija a mulher. Estranho, não. Estranho, não. Nessa casa já falei. Pode fazer o que você quiser. Estranho aqui, não. Não fala com o estranho. Nunca. Outras coisas? Tudo o que você quiser. Estranho, não. Pode beijar gay, pode beijar mulher. Estranho, não. Não fala nunca com o estranho aqui, não. Já falei. Nunca fala com o estranho. Bom dia. Nossa, que cheiro gostoso esse café. Só não foi tão gostoso, quer dizer, não tá tão gostoso quanto o cheiro do nosso sexo. Foi maravilhoso. E assim, o melhor de tudo é que você não falou nada comigo. Você não falou nada pra mim, assim. Você, sabe, muito maravilhosa, assim. Mas assim, tudo que é bom dura pouco, né? Eu queria dizer pra você que eu tô com uma doença, num estado terminal e eu tenho pouquíssimos dias de vida. E assim, deve ter sido minha última transa. Foi minha última transa, eu tenho certeza que foi. E eu quero que você me diga, me diga o seu nome. Eu preciso deixar um testamento pra alguém. Eu sou sozinho nesse mundo, não tenho ninguém. Eu preciso deixar pra alguém esse dinheiro que eu quero deixar pra você. Só preciso que você me diga, fala comigo, fala comigo. Me fala seu nome, seus dados, pra eu preencher o testamento, por favor. Eu sou trilhardário, vai salvar sua vida. Me fala comigo, fala comigo. Minha lombar tá toda fodida. Se você quiser arranjar um emprego, você arranja, que eu quero sair daqui. Cara, você não tem noção, você vai ficar trilhardário, a geração da sua vida. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Só me fala seu nome, seu dado. Fala comigo. Pode vender droga, pode beijar na boca, beija a mulher. Estranho, não. Fala com... Desculpa, mas minha mãe sempre me falou pra nunca falar com vocês. Por favor. Carai, seu app de vídeos curtos vagabundos. Carai, seu app de vídeos curtos vagabundos.